Choras, vejo que estás confundida Sou algo novo em tua vida Já nada sentes por ele Diga, diga que é tempo perdido Que tanto amor você deu Hoje te sentes amada Diga, que as tomas noites são minhas Já nas horas vazias Que começaste a amar Fui eu, quem te trouxe novos sonhos Quem agora é teu dono Para amar-te e amar-te Fui eu, quem descobri o teu sorriso Quem te deu o paraíso Com um grande amor Choras, vejo que estás confundida Sou algo novo em tua vida Já nada sentes por ele Diga, diga que é tempo perdido Que tanto amor você deu Hoje te sentes amada Fui eu, quem te trouxe novos sonhos Quem agora é teu dono Para amar-te e amar-te Fui eu, quem descobri o teu sorriso Quem te deu o paraíso Fui eu, quem descobri o teu sorriso Quem te deu o paraíso Com um grande amor Fui eu, quem te trouxe novos sonhos Quem agora é teu dono Para amar-te e amar-te Sempre aos domingos Eu lhe vejo neste parque Fazendo parte da alegria que existe Com suas roupas coloridas e sorrindo Felicidade Você transmite Me aproximar Estou tentando há muito tempo Mas não consigo afastar a timidez Tenho ciúmes dos colegas que o cercam Alguma forma vou achar pra lhe falar Um bilhetinho vou tentar lhe entregar Mas por favor não vá mostrar a mais ninguém Neste bilhete vou pedir que você ouça Esta canção que eu vou pedir para tocar Só pra você vou dedicar Esta canção que estás ouvindo Pois nos seus versos ela diz O que preciso lhe falar Sem desculpas mas pensei Esta é a forma de expressar Meu sentimento por você Pois você é pra mim o meu primeiro amor Sempre aos domingos Eu lhe vejo neste parque Fazendo parte da alegria que existe Com suas roupas coloridas e sorrindo Felicidade você transmite Me aproximar Estou tentando há muito tempo Mas não consigo afastar a timidez Tenho ciúmes dos colegas que o cercam Alguma forma vou achar pra lhe falar Um bilhetinho Um bilhetinho vou tentar lhe entregar Mas por favor não vá mostrar a mais ninguém Neste bilhete vou pedir que você ouça Esta canção que eu vou pedir para tocar Só pra você vou pedir para tocar Só pra você vou dedicar Só pra você vou dedicar Esta canção que estás ouvindo Pois nos seus versos ela diz O que preciso lhe falar Só pra você vou dedicar Esta canção que estás ouvindo Pois nos seus versos ela diz Porque no dia que eu te conheci Eu logo me apaixonei Mas não tem que você evitou me olhar Muitas vezes eu tentei chegar perto de você Mas você passou e nem sequer me olhou Mas você nem quis me olhar Mas você nem quis me olhar Mas você nem quis me olhar Não sei o que devo fazer para te ver outra vez Eu não sei o que fazer Quero falar que não posso esquecer de você Eu não posso esquecer A minha vida é sonhar Poder um dia te abraçar Mas tenho medo Que tudo seja uma ilusão Ou seja ilusão Mas quem sabe eu possa lhe dizer Que eu não sou feliz Se não tiver o seu amor Pois você é tudo, tudo o que sonhei Tudo, tudo o que sonhei Tudo o que eu mais quero é amar E meu mundo é vazio O meu sol não tem mais luz Seu sorriso, seu olhar Enfeitiçar é o meu viver Mas você não sabe que eu sou o fluxor Sofro por te amar Sofro por te amar assim I love you Sofro por te amar Assim Sofro por te amar Assim I love you Sofro por te amar Assim Sofro por te amar Meu bem, eu espero a sua carta Mas ela nunca vem Estou cansado de esperar Você não pode imaginar O quanto eu sofro aqui sem saber Aonde posso encontrar você Eu vivo sempre esperando O carteiro da rua passar Ele sorri e não entende Como é tão triste viver a esperar Por uma carta que eu espero há tanto tempo Já me conhece bem Pois quando passa Logo me olha E sempre fala Que hoje não tem Querido, por favor, escreva alguma coisa Pois o que foi que eu fiz? Se eu errei Se sou culpado Diga logo Não me faça infeliz Escreva logo Escreva logo Escreva logo Escreva logo Escreva logo Se eu errei Se sou culpado Diga logo Não me faça infeliz Escreva logo Escreva logo Meu bem Escreva logo Escreva logo Escreva logo Meu bem Escreva logo Escreva logo Escreva logo Escreva logo Escreva logo Escreva logo Meu bem Escreva logo Escreva logo Eu tenho um amor E por quem eu perdi a cabeça Eu tenho um amor E por quem eu perdi a cabeça E cada noite que eu vejo E digo tudo que eu sinto E pela rua caminhamos E na trabalha quem me diga Que tudo isso é mentira E cada vez eu me apaixono mais Eu tenho um amor E por quem eu perdi a cabeça Eça, 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 eça Eça, 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 eça Eça, 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 eça Eu tenho um amor Por, por, e por quem eu perdi a cabeça Meu coração vive morando, que nunca, nunca me esqueças Que eu não sei o que é viver sem ti Não há mais nada neste mundo pra comparar com o teu carinho Parar com o teu carinho, parar com o teu carinho Parar com o teu carinho, por Deus eu peço, diga que sim Pim, pim, pim Em cada noite que eu vejo, me digo tudo o que eu sinto E pela rua caminhamos, me amo De nada vale que me digam, que tudo isso é mentira E cada vez eu me apaixono Mas eu tenho um amor E por quem eu perdi a cabeça Peça, peça, peça Eu tenho um amor E por quem eu perdi a cabeça Eu tenho um amor E por quem eu perdi a cabeça Eu tenho um amor Eu tenho um amor Eu tenho aqui dentro do coração Um amor pra te dar Esperando por ti Eu tenho aqui um jardim de ilusão Com roseiras em flor Suspirando por ti Eu tenho aqui dentro do coração Um amor pra te dar Esperando por ti Eu tenho aqui um jardim de ilusão Com roseiras em flor Suspirando por ti Bastaria tua presença Bastaria tua presença Para que eu fosse feliz Te daria o universo Se me disseres que sim Eu tenho aqui dentro do coração Um amor pra te dar Esperando por ti Eu tenho aqui um jardim de ilusão Com roseiras em flor Com roseiras em flor Suspirando por ti Não me negues teu carinho Dá-me todo teu calor Deixe tudo e vem comigo E não te arrependerás E não te arrependerás Eu tenho aqui dentro do coração Um amor pra te dar Esperando por ti Eu tenho aqui um jardim de ilusão Com roseiras em flor Suspirando por ti Eu tenho aqui dentro do coração Um amor pra te dar Esperando por ti Eu tenho aqui um jardim de ilusão Com roseiras em flor Há muito tempo Nas águas da Guanabara O dragão do mar Reapareceu Na figura de Um bravo feiticeiro A quem a história não esqueceu Conhecido como navegante negro Tinha a dignidade de um mestre em sala E ao acenar pelo mar Na alegria das regatas Foi salvado no porto Pelas mocinhas francesas Jovens polacas E por batalhões e mulatas Umbra as cascatas Jorravam nas costas dos santos Entre cantos e chibatas Inundando o coração Do pessoal do corão Que a exemplo do feiticeiro Gritava então Glória aos tiratas Às mulatas Às sereias Glória à farofa À cachaça Às baleias Glória a todas as lutas Em glórias Que através da nossa história Não esquecemos jamais Salve o navegante negro Que tem como monumento Às pedras pisadas Do cás Glória aos piratas Às mulatas Às sereias Glória à farofa À cachaça Às baleias Glória a todas as lutas Em glórias Que através da nossa história Não esquecemos jamais Salve o navegante negro Que tem como monumento Às pedras pisadas Ajuda o cabra Mais salve Salve o navegante negro Pula, pula amarelinha Onde a tristeza se esconde Me escondo numa estrelinha Pergunto e ninguém responde Pula, pula amarelinha Onde a tristeza se esconde Me escondo numa estrelinha Pergunto e ninguém responde Não há choro que resista Quando o samba é ritmado Quantos tempos e pecados Perdidos pra perdoar Um amor sem consequência Uma ausência na lembrança Uma alma de criança Brincando de não chorar Pula, pula amarelinha Onde a tristeza se esconde Me escondo numa estrelinha Pergunto e ninguém responde Pula, pula amarelinha Onde a tristeza se esconde Me escondo numa estrelinha Pergunto e ninguém responde Pula, pula amarelinha Machuco mais um acorde Machuco mais um acorde E acordo de um sonho louco Pouco a pouco me entendendo Não me arrependo de nada Me estendo da batucada Bato no coro na lata Me atravo com uma mulata Me deixo o tempo correr Pula, pula amarelinha Onde a tristeza se esconde Me escondo numa estrelinha Pergunto e ninguém responde Pula, pula amarelinha Onde a tristeza se esconde Me escondo numa estrelinha Pergunto e ninguém responde Tchau, tchau. Tem que ser agora, nega, tem que ser agora Tem que ser agora, nega, tem que ser agora Fiz um barraco de caixote de primeira Ao voltar da gafieira, tenho amor de repousar Fim mobilhado com café de esteira Negarecha de palmeira, só falta você morar Tem que ser agora, nega, tem que ser agora Você faz luxo, diz conversa e argumenta Diz que é pouco que não aguenta viver longe de seus pais Não é o caso, não se faça de rogada Pra que tanto preconceito, se com jeito você vai Tem que ser agora, nega, tem que ser agora Tem que ser agora, nega, tem que ser agora Tem que ser agora, nega, tem que ser agora Tem que ser agora, nega, 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 nega Tem que ser agora, nega, 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 nega Palavras tão doces, fico a recordar Aquelas noites tão frias Que ao teu lado, Aninha, eu tive calor Por tudo que me tens dado Eu canto a vida como um roxenol Juro que contigo, Aninha, eu me casaria Juro que contigo, Aninha, sempre eu teria Ah, uma vida inteira Repleta de amor Dá-me tuas mãos, minha vida E não penses que há um carinho melhor Quero gritar que eu te amo E dizer-te quanto eu faria por ti Juro que contigo, Aninha, sempre eu teria Ah, uma vida inteira Repleta de amor Repleta de amor Repleta de amor Repleta de amor Com punhado de areia Opa, pa, pa, pa Farei um colar de pérolas Opa, pa, pa, pa Farei me desar teu corpo E deixar me amar por ti Opa, 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 opa Enfeitar os teus cabelos Opa, pa, pa, pa Para iluminar de noite O caminho de nós dois Tudo eu fiz só por ti com prazer Eu te amarei noite e dia Veja o que foi capaz de roubar Para que tu fosses minha 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 Com um punhado de areia Pa, 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 pa Farei um colar de pérolas Pa, 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 pa Que me dure para sempre Para unir-nos sempre assim Pa, 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 pa Enfeitar os teus cabelos Pa, 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 pa Com mais de um milhão de estrelas Pa, 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 pa Para que de noite brilhem Como brilha o nosso amor Pa, 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 pa Tudo eu fiz só por ti com prazer Eu te amarei noite e dia Veja o que foi capaz de roubar Para que tu fosses minha Para que tu fosses minha Para que tu fosses minha Para que minha fosses para O punhado de areia 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 Tem um sobrinho que é de amargar Sabe anedotas de arrepiar E hoje a vovó não mais aguentou Com as piadas que ele contou Outra proeza que ele inventou Passar para a fina no meu corredor O prédio inteirinho perdeu sua paz Ninguém quer saber do rapaz Não há quem dê jeito no garoto Mas não O padre já nos afirmou Até o preto velho eu pedi proteção Mas de nada adiantou Já foi proibido Até de entrar No clube do bairro Nem quero lembrar Jogou pó de mico No ventilador E logo o baile acabou Expulso da aula Já por estar colando Na prova de inglês No coro da igreja Não mais vai cantar Porque não consegue afinar Não há quem dê jeito no garoto Mas não O padre já nos afirmou Até o preto velho eu pedi proteção Mas de nada adiantou Se há uma coisa que adora fazer É dar as bolinhas Fubá pra pistura Cachaça ou fubá Assim não consegue voar Jogando pelada Chegou o juiz No pleco direito Quebrou o nariz E não satisfeito Com tal confusão Ainda lhe tirou o calção Calção Tem um sobrinho Tem um sobrinho Que é de amargar Se é de amargar Se é de amargar Se é de amargar Sabe anedotas De arrepiar E hoje a vovó Não mais aguentou Com as piadas Que ele contou Outra proeza Que ele inventou Passar para a fina No meu corredor O prédio inteirinho Perdeu seu